Pessoal, alguns dias atrás eu comentei em um vídeo que eu utilizo essas abraçadeiras de nylon aqui, ó, pra fazer muitos reparos aqui dentro de casa, principalmente em alguns eletrodomésticos, tá? Hoje eu vou mostrar pra você o que eu faço com o ventilador, tá? Se você reparar, existem alguns pedacinhos aqui, ó, algumas seções aqui da tela que estão quebradas, olha. Eu já coloquei um aqui, outra seção aqui, ó, tá quebrada, vou colocar aqui a abraçadeira de nylon. Belezinha, pra prevenir novas quebras, na sequência eu já vou cortar também, olha lá, já prendi. E também aqui, ó, pessoal, esta é uma peça de encaixe que ainda está perfeita, ainda está em bom estado. Mas outras pontinhas de encaixe estão quebradas aqui, ó, tá vendo, ó? Uma tá intacta, outra tá intacta, outra tá quebrada. Isso impede, por exemplo, que eu coloque essa tela mais uma vez no ventilador. Agora a gente vai colocar juntos essa tela. Vou cortar aqui as rebarbas, olha só, pra que fique bem rente. Vamos lá. Beleza. E agora a gente vai trabalhar no encaixe do ventilador. Olha lá, eu mudei a posição da câmera agora pra tentar fazer o encaixe, tá? Então aqui eu consigo fazer o encaixe da primeira lateral. Vamos pôr aqui de ladinho pra você enxergar. Olha só, eu posso encaixar essa lateral aqui, que ainda tem... Não. Tem que ser na posição certinha. Ok. Aqui encaixa, aqui encaixa. Ok. Mas aqui, pessoal, onde está quebrada a lateral, veja, onde a ponta de encaixe está quebrada, eu vou passar uma abraçadeira. Não é abraçadeira, é abraçadeira, né? E tendo bastante abraçadeiras em casa, você pode cortar na sequência e abrir novamente, né? Se você precisar fazer aquilo que a gente precisa fazer com uma certa frequência. Que é a higienização das pás, né? E da própria tela, olha só. Agora você pode ligar o teu ventilador com mais segurança. Vamos ver se tem mais algum ponto. Que precise da abraçadeira. Olha só aqui embaixo. Deixa eu mostrar pra você. Deixa eu ver se a câmera pega. Não é aqui, tá tudo em ordem. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Perfeitinho. Tá aí, pessoal. O ventilador reparado com essas marquinhas aqui. Claro que não estão combinando, mas pelo menos você consegue enxergar aí no teu vídeo. Fica a dica, pessoal. Tenha sempre na sua casa abraçadeiras de nylon. Verdade, pessoal. Elas são muito importantes pra muitas situações no dia a dia. E você vai encontrar muitas situações em que você vai poder fazer bom uso das abraçadeiras em nylon. Vou ficando por aqui. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.